Hoje eu vou te ensinar e falar de uma mistura muito conhecida. Eu estou falando de vinagre de maçã e seus benefícios. Com certeza você já ouviu falar que é muito benéfico para a saúde tomar água com vinagre de maçã logo pela manhã. Mas você conhece realmente os seus benefícios? Pois continue assistindo ao vídeo que eu vou te contar. Mas já deixa um joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora que você já sabe, vamos lá falar para vocês de todos os benefícios. Ajuda na digestão. O vinagre de maçã contém ácido acético que auxilia na digestão, promovendo a quebra de alimentos no estômago. Isso é benéfico para pessoas que sofrem com indigestão e refluxo ácido. Também controla os níveis de açúcar no sangue. Estudos já comprovaram que o vinagre de maçã ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, auxiliando no controle dos níveis de açúcar no sangue. Após as refeições, isso pode ser benéfico para pessoas com diabetes tipo 2. Perda de peso. Algumas pesquisas já indicaram que o consumo de vinagre de maçã está associado a uma sensação de saciedade e redução da ingestão calórica, e que pode auxiliar na perda de peso. No entanto, os efeitos nesse aspecto são modestos. Efeito também antioxidante. O vinagre de maçã contém compostos antioxidantes, como polifenóis, que pode auxiliar a combater os radicais livres, contribuindo para a saúde celular. Também melhora o coração. Muitos estudos já apontaram que o consumo moderado de vinagre de maçã está associado na melhora dos níveis do lipídios e também do controle do colesterol ruim, o LDL. O aumento também do colesterol bom, o HDL, o que pode ser benéfico para a saúde do coração. É importante notar que esses benefícios são baseados principalmente em estudos e várias e várias pesquisas estão sendo feitas. O vinagre de maçã tem que ser consumido com moderação, pois ele é altamente ácido e pode causar irritação no estômago e nos dentes, caso você exagere. E que é sempre bom consultar um profissional de saúde antes de adotar qualquer mudança significativa na sua dieta, incluindo o consumo do vinagre de maçã todos os dias. Para fazer é super simples, 200 ml de água e uma colher de vinagre de maçã. O indicado é tomar de manhã, antes do café da manhã. Agora me conta o que é que você achou. Eu vou deixar vocês aqui com essa pergunta e peço um joinha e pedir também a sua inscrição aqui no nosso canal.